Vamos então ler a palavra de Deus, nesse texto aí do hino que nós cantamos, né? João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o 3. Isso aqui é a versão King James, 1611, que ela diz um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados nas versões Almeida. Ela fala, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém? Amém. Irmãos, podem sentar, vamos começar nosso estudo. Hoje nós vamos começar sobre Cristologia. E para falar sobre Cristologia, nós vamos dividir esse estudo em duas partes. gerais, a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo, né? Claro que dentro da divindade nós vamos falar da sua eternidade, que é hoje, primeiro dia. Vamos falar dos demais atributos de Cristo, Ele como Deus, como Ele é na trindade, qual a diferença dEle para o Pai, sendo Ele Deus e o Pai também, né? Nós vamos falar sobre os demais atributos que Cristo tem como Deus, que manifestam Ele como Deus, vamos falar de sua humanidade, nós vamos falar sobre sua encarnação, seus estágios, o estágio de humilhação de Cristo, o estágio de exaltação, vamos falar de sua obra, a vida perfeita de Jesus, a sua morte, os benefícios da morte de Cristo, a expiação, a justicação, a remissão, a remissão, a redenção, essas coisas que fazem parte da morte de Jesus. Vamos falar também do seu sepultamento, que é o último estágio da sua humilhação, depois de sua ressurreição, que é o primeiro estágio de sua exaltação, que Deus o exaltou soberanamente, né? Sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome e etc. Vamos falar da sua ascensão, assentar-se à direita do Pai, a intercessão de Cristo por nós, os três ofícios de Cristo, rei, sacerdote, profeta. Vamos falar também da sua vinda, da sua parousia, do seu retorno. Enfim, este é basicamente o estudo de Cristologia. Não podemos compreender todas as facetas deste estudo, porque é muita coisa. E há muita coisa ainda também no Antigo Testamento que aponta para Cristo e nós teríamos que fazer um estudo diferente de Cristologia, chamado Tipologia. Deveríamos falar então sobre onde Cristo é mostrado no Antigo Testamento, quais são os pontos, as histórias, os personagens, as profecias, essas coisas que apontam para Ele. Porque não são só profecias, né? Fatos também apontam para Jesus. Paulo diz, por exemplo, que lá quando Moisés bateu na rocha, a rocha era Cristo. Aquilo foi um fato, não foi uma profecia. Então, como é que você vai identificar essas coisas, né? Tem pessoas que são mais cautelosas, ficam ali no... onde só o Novo Testamento indica, mas outros já são um pouquinho mais avançados, eles começam a ver manifestações de Cristo no Antigo Testamento, ou apontamentos de Cristo em todos os fatos ali do Antigo Testamento. Obviamente que existe mesmo, porque a Bíblia diz que Jesus começou a explicar aos dois discípulos no caminho de Emmaus, tudo que a Escritura dizia a seu respeito, começando por Moisés, pelos profetas, salmos, todo o Antigo Testamento falando de Jesus. Então, tem muita coisa que fala de Jesus no Antigo Testamento, que nós ainda talvez não saibamos. Mas Jesus estava revelando àqueles dois discípulos, eles disseram, queimavam o nosso coração quando Ele falava essas coisas, imagina. Então, quando você fala sobre Cristo no Antigo Testamento, o coração queima. Quem tem essa paixão, esse desejo, esse ardente desejo, amor de conhecer por Cristo Jesus, ele sente esse ardor no coração. Outros levam só para o lado da curiosidade. Mas os verdadeiros crentes, eles sentem o seu coração queimar. Cristo é o centro de tudo, Deus o colocou assim. Então, se Deus próprio colocou Cristo como centro de todas as coisas, aqueles que por Deus foram chamados para a salvação, por meio de Cristo Jesus, devem se satisfazer e se alegrar com Cristo no centro de todas as coisas. Se isso não acontecer, tem algum problema com a gente, não é com Deus, nem com seu Filho, Jesus Cristo, e sim conosco. Então, quando falamos sobre isso, Cristologia é o estudo sobre Cristo, sobre a pessoa de Cristo, sua divindade, sua humanidade, seus atributos, sua vida, sua obra, suas palavras e sua obra principal, que é a expiação, a morte dele na cruz de Calvário e todas as consequências disso daí. É isso daí, em resumo, que é o estudo da Cristologia e nós vamos nos aventurar nisso daí. Nós vamos então começar falando sobre a divindade de Cristo, porque antes de ser homem, ele já era Deus. Ele, sendo Deus, ele é eterno. Então, nós vamos falar primeiro sobre sua eternidade. Obviamente que existem outros atributos de Cristo que são divinos, que o revelam como divinos. Como divino. Aliás, a Bíblia diz que Jesus Cristo é a exegese de Deus, ele é a manifestação, a revelação de Deus. João 18. Vamos ler aí. Vou pegar o outro microfone aqui para vocês lerem. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse se fez conhecer. Vamos ver outra versão. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Aí, o Deus unigênito, está vendo? O Deus unigênito, né? Isso depende muito do... Depende do manuscrito, né? Que estava usando para poder traduzir este versículo. Alguns vão dizer o Filho, né? Unigênito. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ou declarou. O que eu quero dizer, independente se o manuscrito, se o melhor manuscrito vai ser Filho ou Deus unigênito, independente, o que eu quero dizer é que o texto de João 1,18 está dizendo que Jesus revelou o Pai. Só que a palavra grega para revelação é Apocalipse, né? E não é esta palavra que está sendo usada aí, não. Aí é a palavra exegese. A palavra exegese quer dizer interpretou. Então, quando fala que Jesus revelou o Pai, está dizendo que Ele interpreta o Pai, porque ninguém pode ver a Deus. Se ninguém pode ver a Deus, como é que você vai interpretar a Deus? Então, Jesus vem para interpretar o Pai. É por isso que é usada esta palavra aí no grego lá, entendeu? Só que na hora de traduzir para a gente, a gente não ia entender este sentido, aí colocou revelou. Mas a palavra grega revelar é Apocalípto. E não é esta que está sendo usada lá, porque Jesus Cristo revela a Deus no sentido de interpretar para nós. Como Deus é inacessível, Cristo torna Deus acessível. No caso aí seria a imanência de Deus. Deus sempre foi imanente com os homens. Mesmo no Antigo Testamento, quando você via ali a grandeza de Deus, os homens com medo, Israel mesmo ouviu a voz de Deus lá. No dia de Moisés subir para o monte, Israel ouvia a voz de Deus. Todo o povo que estava na Arraial, o que eles disseram? Eles falavam, Moisés, não queremos ouvir Deus. Fala tu e Deus contigo, e depois você fala a nós. Nós não suportamos ouvir a Deus. Então, ninguém pode conhecer a Deus, a não ser que Cristo revele. A não ser pela imanência. Deus se tornou imanente várias vezes. Quando ele fazia certas aparições no Antigo Testamento como homem, na casa de Abraão, enfim. Mas a máxima imanência de Deus está em Cristo. Porque aí ele não fez uma aparição somente como homem. Ele se tornou homem. É diferente. Aí você fala, Ah, mas o pai não se tornou homem. Como é que ele vai saber? Por causa que a divindade, né? A divindade fala da unidade, da trindade. A personalidade que fala da individualidade. Como pessoa, Cristo veio sozinho. Mas como Deus veio a divindade toda. Entendeu? Então, o pai sabe sim o que é se fazer homem. O espírito sabe, o filho sabe. Embora somente a pessoa do filho é a que participou disso, né? Os teólogos antigos diziam que sendo, sem deixar de ser o que era, tornou-se para sempre o que não era. Porque Jesus, sem deixar de ser Deus, tornou-se homem para sempre. Então, houve um tempo que Jesus não era homem. Era somente Deus. E sendo Deus e não homem, ele não era visto também. Ele não tinha corpo. Pastor. Por isso que fala no Salmo 40 lá. Um corpo me preparaste. Entendeu? Essa imanência de Deus do Velho Testamento. Essa imanência de Deus no Velho Testamento. Era Cristo? Ou era a essência de Deus mesmo? Ou já simbolizava o Cristo homem que viria? Em alguns casos, sim. Por exemplo, Jacó e a luta era Cristo. Outro exemplo, Sansão e o anjo que anunciou o nascimento de Sansão. Não era anjo, era Cristo. Inclusive, quando Manoá pergunta o nome dele, como é que você se chama? Para que depois a gente te honre, né? Ele, por que perguntas pelo meu nome visto que é maravilhoso? Aí lá em Isaías 9, 6, vai dizer, um menino nos nasceu, seu nome será maravilhoso. Entendeu? Então é Cristo. Havia outras manifestações, né? De Deus Pai. Por exemplo, quando Deus aparece para Abraão lá, é Deus Pai. Aparece como homem, não é Cristo. É Deus Pai. Deus Pai que aparece com dois anjos. Os dois anjos vão destruir Sodoma. Mas quem fica lá com Abraão é Deus Pai. Não é Deus Filho. Entendeu? Então tem que saber essa diferença daí. Outra imanência, sem presença. Sem presença não. Imanência sem imagem. Adão. Adão recebia imanência de Deus. Deus visitava todo dia Adão, na viração do dia. Mas a Bíblia diz o quê? O que aparecia para Adão? Só a voz. Não aparecia uma figura. E não era Cristo também, era o Pai. Entendeu? Então tem que saber fazer essa distinção. Isso também é imanência. Agora, as manifestações, a palavra grega para manifestação é epifania ou fanerós. Fanerós. É pi, é uma preposição. Sobre. E fanerós é manifestar. Manifestar sobre. Por isso que fala epifania. Epifânia, não sei o quê. É o cara que se manifestou. Ele quer dizer. Mas quando tem essas manifestações de Deus no Antigo Testamento, manifestações quer dizer aparições, visíveis. Então, às vezes era Cristo. Às vezes era Cristo. Lá na fornalha com os três jovens era Cristo. Porque ele se manifestou, ele fez uma fanerosa, uma epifania, que Nabucodonosor, quando olhou para ele, falou assim, olha, o quarto homem que eu vejo é semelhante ao filho dos deuses. Ele não disse que é semelhante a um Deus. Mas o filho dos deuses. Jesus manifestou de tal maneira como filho que Nabucodonosor identificou um filho de Deus. E não um Deus, o Deus Pai. Embora é óbvio que ele jamais ia saber fazer essa distinção entre pai e filho ser ou não Deus. Mas na cabeça dele a manifestação foi tão verdadeira e real que ele identificou como um filho de Deus. ou seja, não é humano. Hoje nós entendemos que ser filho de Deus na qualidade de Jesus, como eu mandei a palavra de sal hoje, né? Ser filho de Deus na qualidade de Jesus é ser filho legítimo, é participar da natureza do pai, é ter a essência do pai. E isso Jesus tem. Porém, ele não manifestou-se para Nabucodonosor dentro da fornalha, dando a impressão de que ele era aquele Deus Pai. Porque Nabucodonosor sabia disso, não. Mas os pagãos adoravam deuses e seus filhos. Então ele, quando olha para aquele quarto homem ali, ele vê como um filho de deuses. É isso que ele fala. E Daniel também tem essa visão, né? Depois nós vamos ver isso daqui. Daniel tem a visão de Deus Pai e Deus Filho, viu? Daniel viu os dois. Tá bom? Embora eles não acreditavam nisso. Deus tem um filho? No Antigo Testamento, se sim, esse filho era Israel, como nação. Não tinha nada a ver com uma pessoa. Deus tem um filho em uma pessoa? Não. Que isso? Judeu até hoje é injuriado com os cristãos, porque os cristãos falam que Deus tem um filho, que é Deus também. Aí eles poca, né? Poca mesmo com a gente. Vamos para o estudo ou não? A gente só está aqui fazendo caminhada. O estudo sobre Cristo é um dos fundamentais da teologia, digamos, até o mais fundamental. Uma vez que o que se crê sobre ele é o ponto crucial para se denominar o verdadeiro cristianismo em distinção do falso. Cristologia, se alguém contradisser uma doutrina cristã que já está estabelecida há séculos, esta pessoa não é cristã. Ou se ela diz que é cristã, ela é uma pseudo-cristã. Muitos alegam ser cristãos, mas negam fatos, negam obras, negam palavras e até atributos de Cristo, revelando-se assim não cristãos ou pseudo-cristãos. Eis aí o critério, o discernimento que a igreja precisa ter para distinguir quem é cristão e quem não é. Porque pseudo-cristão não é cristão. Agora, por que a gente coloca falsos cristãos aí nesse bolo, né? Porque o não cristão é fácil de você identificar. Ele já se declara, não sou cristão, não sou seguidor de Cristo. O pseudo-cristão é mais difícil, porque ele também não é cristão, mas diz que é. Então essa é a dificuldade de você identificar um pseudo-cristão. Porque ele diz que é cristão. E na verdade não é. Aí o pessoal entra, sabe com o quê? Com qual frase? Ah, não podemos julgar. Não é isso, pessoal? Imagina se a igreja cristã, no século 2, 3, pensasse isso, que não podemos julgar. Irineu de Leão, ele falava que o problema dos falsos, né? Ele estava se referindo aos hereges da época, né? Ele falava que eles falam como nós, mas eles pensam diferente de nós. É a mesma coisa hoje, né? Hoje na política também tem isso. Posso crer isso. Tem um monte de gente que dá discurso parecido com a gente, mas não pensa igual a gente. Na política, no cristianismo, no trabalho, na economia, tem um monte. Então a gente precisa ficar esperto mesmo. E como a gente não conhece o pensamento das pessoas, o que a gente tem que fazer então para identificar isso daí? Nós precisamos de ter o critério, né? Um critério aguçado. E para ter esse critério aguçado, nós precisamos conhecer profundamente a cristologia. Eu estava falando para uma irmã que ela querendo combater alguém de outra religião budista, não sei o que e tal. Aí eu dizendo para ela assim, minha filha, diga Cristo, fale Jesus, não fale Deus. Porque quando você fala Deus, eles já têm um conceito de Deus. Quando você fala Deus, eles vão dizer assim, beleza, é isso mesmo. Quando você fala para um budista assim, eu sirvo a Deus, ele fala, não, eu também. Então, eu estava na casa de uma... A gente veio para vir ao culto e aí eu fui na minha amiga e as três são católicas, três mulheres, né? Rapaz, quando eu falei de Cristo, elas estavam falando de religião, de pessoa crente e tal. Quando tocou o nome Jesus no assunto, as três arrepiou, tá? E arrepiou brabo. Exatamente isso daí. Aí eles pegam pesado com a gente. Fala, ah, só fica, sabe falar o nome de Jesus, mas faz um monte de coisa errada, não sei o que. Ó, o nome de Jesus incomoda, meu amigo. Me incomoda. Por quê? Porque Jesus, Deus o colocou como divisor de água, como a estaca, a estaca que divide o que é e o que não é cristão. E elas são minhas amigas há 28 anos. Sim, é. Mas, olha, elevaram o tom de voz. Eu estava contando até domingo para algumas pessoas, né, sobre os tios da minha esposa, né? Tem alguns que são da congregação cristã, outros que são católicos. E eu só disse uma frase entre eles, obras não salvam. Mas se arrepiaram também. E, sim, homens meigos, eles são homens meigos. São pessoas que conversam com você, quase te levam no colo de tão pessoas macias, pessoas agradáveis que eles são. Mas ficaram irreconhecíveis porque eu queria deixar a glória só com Deus. Eu não falei outras coisas. Podia, né, ter falado um monte de coisa que eu sei que levaria a esse tipo de reação. Mas só falei uma coisa. As obras não salvam. Todos eles bateram o pé, andavam para lá e para lá, marcharam, elevaram a voz. Chegaram a dizer que então iam... Então vamos fazer coisa ruim. Coisa boa não salvam, vamos fazer coisa ruim. Eu falei, olha, coisas boas não salvam, mas as ruins condenam, tá? Então toma cuidado que... Então, assim, quando fala Cristo, Jesus, é o divisor de água. Você vai saber de que Deus a pessoa está falando. Então eu disse isso para essa amiga minha e ela começou a falar. Ela falou, rapaz, que coisa, hein? Eu só ficava falando Deus. Eu sirvo a Deus. Eu amo a Deus. As pessoas, ah, eu também. Mas quando eu falo, eu sirvo a Jesus Cristo. A pessoa já se afasta. Porque ele, de fato, é o divisor. Eu vim para causar a divisão na casa. A espada e não a paz que eu vim trazer. Isso aí é uma coisa característica de Jesus. Característica. Então, para você saber quem é cristão e quem não é, você tem que colocar a prova. Você tem que colocar ali o fio fiel. Jesus é o fio fiel. É aquilo ali que determina quem está do lado de lá e do lado de cá. Ele é o fio fiel. Não é filho fiel, não é? Ele também, né? O filho fiel. Mas é fio mesmo. O fio. Então, desde o princípio da igreja, falsos mestres surgiram negando a obra de Cristo ou a sua suficiência, o que foi prontamente combatido pelo apóstolo Paulo. No caso, negar a suficiência. Negaram também sua encarnação, o que foi prontamente combatido pelo apóstolo João. Que é o caso dos gnósticos, né? Os gnósticos negaram que Cristo tinha vindo em carne. E aí o apóstolo João escreveu, todo aquele que nega que Jesus veio em carne, isto não é de Deus. Aí os crentes hoje ficam tentando expulsar de um homem e falando, confesso que Jesus veio em carne. Confesso que Jesus... Para ver se tem demônio ou não tem. É lógico que o demônio vai dizer que Jesus veio em carne. Se é que ele vai responder essa pergunta, né? Porque ele não está nem aí para isso. Se Jesus vem em carne, se não vê, isso não é papel do diabo. Era, na época do gnosticismo, para enganar os crentes. Para enganar. Agora, ele está preocupado com isso? Não. Se ele tiver de confessar, ele confessa. O diabo, aliás, ele sabe das verdades bíblicas mais do que a gente. Agora, é aquela história, né? Ele confessa, mas não pensa, né? Que o Irineu falou. Irineu de Leão. Então, até nossos dias tem sido assim. As pessoas têm tentado acrescentar alguma coisa a Cristo e outras têm tentado tirar coisas de Cristo. O problema é que muitos dos que negam pontos essenciais sobre Cristo se dizem cristãos. E confundem aqueles que não são. Então, as pessoas lá fora, quando elas olharem para o exemplo de cristianismo, elas têm que olhar para quem? Católico fala, vai olhar para a católica. Porque nós é que somos o exemplo do cristianismo. Nós é que existimos desde a primeira igreja. Nós somos a primeira igreja, eles falam. Eu digo para eles, que eu saiba, a primeira igreja começou no primeiro século. Vocês começaram no quarto século? Vocês estão 300 anos atrasados da primeira igreja. Então, quando Cristo começou a sua igreja, aquela igreja lá de Atos dos Apóstolos, embora fosse aquela igreja com a presença dos apóstolos, ainda estava imperfeita, gente. Ainda estava. Ela ainda estava incompleta. Você vê, no livro de Atos, institui os diáconos primeiro que os presbíteros. Para você ver que a igreja ainda tratava das coisas como elas vinham acontecendo, na medida em que elas vinham acontecendo. Ele não tratava assim, ó gente, vamos estabelecer o governo da igreja, está certo? Vamos colocar presbíteros aqui e diáconos ali. Não. Surgiu a necessidade, foram estabelecidos os diáconos primeiro, por causa da necessidade, mais para frente, quando a igreja vai para aquela reunião, ali já havia presbíteros. Mas por quê? Porque começou a haver dissensões doutrinárias dentro da igreja e os diáconos não podiam resolver isso mais. Eles resolviam cesta básica, roupa, necessidades, mas quando entrou na parte doutrinária, aí precisou estabelecer presbíteros. É o que Paulo diz a Tito, né? Eu te deixei na ilha de Creta por causa disso, para que estabelecesse lá presbíteros, homens que fossem assim, assim, irrepreensíveis, tal, tal, marido. E vai falando para quê? Aí ele fala para calar a boca dos insubordinados, para mostrar para essas pessoas daí que, o que é Cristo, o que é o Evangelho, e fechar a boca, envergonhar o inimigo. Está vendo? E não era gente de fora. Eram pessoas que estavam infiltradas na igreja. Ainda temos que combater também aqueles que acrescentam coisas a Cristo, né? E a sua obra. Os judaizantes, na época de Paulo, faziam isso, tentando acrescentar a guarda da lei, a circuncisão, não é isto? Dietas alimentares, querendo restringir o povo, como se fosse aquilo ali que fosse determinar a salvação dos indivíduos. Inclusive o concílio de Atos 15 foi baseado nisto, nessa celeuma, na polêmica que deu por causa da circuncisão. Os fariseus que se convertiam ao cristianismo queriam trazer a doutrina da circuncisão para dentro do cristianismo. E aí houve aquela reunião, aquele concílio de Jerusalém, Atos 15, para decidir sobre isso daí. Foi complicado, irmãos. A coisa começou, não começou assim. Então, a igreja de Atos é a igreja modelo. Não é. Não é. A igreja tem que sempre se espelhar em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. A igreja de Atos é o relato de como uma igreja começou. Como a igreja começou, na verdade. Não uma. A igreja começou daquele jeito. E ali você vê as falhas da igreja, você vê os acertos, você vê elas se virando, estabelecendo o que precisa, retirando aquilo que não precisa, corrigindo, situando. É isto. Não tem igreja perfeita. E aí o pessoal do G12, não sei o que, em Atos, 12, por causa de Atos, não sei o que, Atos, vamos voltar aí, igreja Atos, não sei o que, missão Atos. Todo mundo idolatrando o livro de Atos dos apóstolos, como se a igreja lá fosse perfeita. Se ela fosse perfeita, não precisava das cartas. Para que as cartas? Não é isto? Então, hoje também nós combatemos isso daí. Pessoas que querem acrescentar coisas à obra de Cristo e outros que querem retirar. Os arianos, por exemplo, século IV, negaram abertamente a divindade de Cristo e a igreja teve que providenciar credos, que futuramente, no século XVII, ficaram conhecidas como confissões de fé, para preservar a doutrina da igreja, principalmente sobre o que a igreja crê acerca de Cristo. E este é o detalhe. Cristo, este é o ponto central de toda a definição de se uma pessoa vai ser cristã ou não. É Cristo. Quando você crê alguma coisa sobre igreja, por exemplo. Ah, igreja. Quando é que você acha que a igreja começou? Ah, eu acho que ela começou no Antigo Testamento. Ah, eu acho que ela começou ali na morte de Cristo, na cruz do Calvário. Não, eu acho que ela começou na ressurreição. Ah, o outro. Eu acho que ela começou quando o Espírito Santo foi derramado em Atos II. Isso aí tem um monte de gente que crê. Mas isso define se alguém que crê diferente é cristão ou não? Não define. Porque isso é uma doutrina eclesiológica, não é cristológica. Agora, quando vai a Cristo, a pessoa de Cristo, então ali o que ela crê sobre Jesus vai determinar se ela é cristã ou não. Testemunho de Jeová, por exemplo, não é cristão. Eles são arianos, ali no último parágrafo. Eles negam abertamente a divindade de Cristo. Então, o Hário, que era um bispo lá de Alexandria, ele teve essa questão. Aliás, nos quatro primeiros séculos, a igreja combateu os erros cristológicos. Os erros cristológicos. Começou no século II. Vamos lá para você ver. Os apóstolos morreram no século I. Final do século I, o apóstolo João morreu. Já no século II começou o hebionismo, derivado ali do gnosticismo. Começou a querer tirar aquela humanidade de Jesus. Já tinha um falso, talvez até com boas intenções, já tinha um falso mestre lá, chamado Eútico, que começou a ensinar que Cristo era um homem, que depois ele recebeu aquela manifestação do Espírito Santo no batismo. Aí que Cristo entrou em Jesus. Cristo é uma coisa, Jesus é outra. Jesus é homem, Cristo é Deus. Aí, juntou os dois, virou aquilo lá. A igreja condenou o euticoianismo também. Então, essas coisas, irmão, são problemas que a igreja enfrenta desde aquela época. Você não vê hoje também pessoas falando? Que quando fala Jesus, está falando do homem, mas quando fala Cristo, está falando de Deus? Eu já escutei isso em pregação, filho. Aqui. Aqui. Não é daqui, mas é aqui que eu ouvi. Aqui. E todo mundo olhou para mim assim. Eu não ia fazer na frente do pregador assim, né? Falei, irmão, depois nós conversamos, só fiz o sinalzinho do mais tarde assim, ó. Como assim, gente? Então, queridos, essas coisas são resquícios que ficaram dessas falsas doutrinas na mente das pessoas. Alguma pergunta, comentário? Então, vamos começar nosso estudo sobre Cristo falando sobre sua divindade. Sendo ele Deus, devemos começar por aqui o nosso estudo e a partir daqui descobrir mais de toda a sua obra que teve seu ápice na redenção efetuada na cruz pelos pecadores. Veja, você tem na Bíblia o todo, o todo da Bíblia é o que podemos chamar de história da redenção da humanidade. Isso é, vamos dizer, o subtítulo que você daria para a Bíblia. Definição, defina a Bíblia. O que é Bíblia? O que a Bíblia conta? Claro que a Bíblia é a palavra de Deus, mas o que ela conta? Ela conta a história da redenção do homem. Em resumo, é tudo o que a Bíblia quer mostrar. De Gênesis a Apocalipse, o que ela quer mostrar é isso. A restauração. Ela mostra como Deus criou. Ela mostra várias coisas. Mostra poder, atributos, criação, providência, enfim, predestinação. Ela mostra muita coisa, irmãos, muito. A história de um povo escolhido. Mas, por que a Bíblia não fala de Sumério, de Egípcio? Por que a Bíblia não fala dos povos dos gregos lá no Antigo Testamento, que já existiam bem antes ali de Isaías? Por que a Bíblia não fala dos romanos que começaram na época de Isaías? Por que não? Porque a intenção, o interesse da Bíblia é falar do povo escolhido de Deus. porque os meios de Deus trabalhar com escolha, predestinação, trazer um povo para a sua presença, esses meios fazem parte de um plano redentivo. Por isso que a Bíblia concentra nisso daí. Por que a Bíblia vai concentrar? Ah, porque é o livro religioso dos judeus. Não. É porque Deus se revelou para eles e concentrou o plano redentivo a partir dessa escolha. Tanto é que o Redentor, ele veio dessa nação. Por isso, devemos encontrar os atributos de Deus na pessoa de Cristo se realmente queremos saber que Ele é Deus. Então você não pode fazer igual o testemunho de Jeová. O testemunho de Jeová diz assim, que Jesus é um Deus relativo e não absoluto. Jesus não é só homem, mas Ele não é Deus. Jesus é mais que um homem, mas Ele não é Deus. Atanásio disse para Hário que o Jesus dele era um híbrido. Seu Jesus é um híbrido, porque Ele não é nem homem nem Deus. Se Ele não é homem, Ele não pode me representar diante de Deus. e se Ele não é Deus, Ele não pode representar Deus perante mim. E é isso que os TJs até hoje falam. Como sabemos, Deus tem atributos exclusivos e incomunicáveis. Atributos que somente Ele possui e não compartilha com as suas criaturas. Deus, por exemplo, falando da onisciência, Deus somente Ele conhece todas as coisas, mesmo antes delas existirem. existirem. Somente Deus tem esse atributo. Se Jesus tiver, então Ele é Deus. Não adianta vir, ah, Jesus tem a onisciência relativa, então não é oni, porque oni é todo no latim. Então, essas desculpas, essas coisas que as pessoas falam, principalmente os que negam a divindade de Cristo, eles são, na realidade, eles estão caindo em sua própria, em sua própria mentira. Agora, se Jesus possuir tais atributos, então não há como negar sua divindade, a não ser com blasfêmia. Então, vamos falar sobre a divindade de Cristo. Vamos começar hoje sobre o seu atributo da eternidade. Eu escolhi este atributo aqui para nós começarmos por causa disto, porque só Deus é eterno. E se Jesus for eterno, então Ele é Deus. Não há escapatória. Você só pode chegar a essa conclusão que Jesus é Deus. Então, vamos ver se Jesus é eterno. Vamos lá. Vamos falar sobre a eternidade de Cristo. Há vários atributos que declaram a exclusividade da divindade. Deus, para ser reconhecido como tal, deve ter qualidades intrínsecas, ou seja, próprias dEle, que ninguém mais tem. E tais qualidades devem exceder o entendimento das criaturas. Por exemplo, você consegue imaginar o que é viver para sempre. Porque nós vamos viver para sempre. Mas você não consegue imaginar o que é viver desde sempre. Porque nós tivemos um começo. Ah, irmãos, viveremos para sempre com Jesus. Conseguimos imaginar isso. O que é para sempre? É uma coisa que não tem fim. Então, vamos viver sem fim. Vamos viver sem morrer, vamos viver sem dor, vamos viver sem tristeza, viver sem doenças, sem pecados, sem problemas. Vamos viver. E até quando? Para sempre. Ótimo. Entendemos isto. Porque nós somos também perenes. Nós somos infinitos. Nós não temos fim. Agora, quando diz assim, Deus existe desde sempre, nós não conseguimos entender. Por quê? Porque nós temos o início. Nós tivemos o início. Tudo que foi criado teve o início. Tudo que foi criado teve o início. Menos Deus, porque Ele não foi criado. Então, só Deus consegue entender o que é viver desde sempre. Nós não conseguimos. Nós sabemos que Deus vive desde sempre, mas não entendemos isso. É cede a nossa razão, a nossa inteligência. Vai além. pode pensar o tanto que você quiser sobre isso. Viver desde sempre. Você nunca vai conseguir entender o que é isso. Você vai ficar assim, mas como, né? Porque nós estamos, nós criados, calculamos as coisas em medidas de tempo. E quem existe desde sempre não calcula isso. Mas aí você fica, mas como então era a eternidade sem tempo? A gente não consegue dimensionar, porque para nós, para ter dimensão, precisa ter essas medidas. Nós não temos a fé que faz o fim da fé. Nós temos a fé que faz. É. Exatamente. Então, nunca vai na cabeça nossa. Um dos atributos de Deus é da eternidade. Ele fala em parte, em parte, porque a eternidade fala de muitas coisas. Mas, em parte, fala da essência e da autoexistência. Isso porque o ser divino não pode proceder sua vida de outrem, a não ser de si mesmo. Ou ele é a essência do ser, ou então ele não é divino. Então, a eternidade não fala só de viver desde sempre. Claro, viver para sempre é óbvio. Até nós, que não somos eternos, vamos viver para sempre. Agora, quem é eterno e só quem é eterno vive desde sempre. E se ele vive desde sempre, ele não pode ter recebido sua vida de alguém. Porque se ele recebeu sua vida de alguém, então houve um tempo que ele não existia, até que ele recebesse a vida de alguém. e então este alguém que deu vida a ele ou tem a vida em si mesmo ou também recebeu de outro alguém. Mas se nós formos jogar isso para trás sempre, veja bem o raciocínio de Tomás de Aquino. Os ateus querem dizer isso, né? Você fala que tudo tem um início menos Deus. Mas se tudo teve um início, Deus também teve. Então alguém criou Deus. Não é isso que ele fala? Aí você fala assim, mas se alguém criou Deus, então Deus não é Deus. É esse alguém que criou Deus que é Deus. Ah, mas alguém criou esse alguém que criou Deus? Ele vai querer dizer. Aí você usa a resposta de Tomás de Aquino. Por quê? se você lançar para trás eternamente a causa das coisas que existem, essas coisas que existem nunca poderiam ter chegado. Como é que elas poderiam chegar se nunca houve uma causa primária? Tudo que você fala que causou o que existe, teve alguém que causou. Jogue isso eternamente para trás. nunca teria acontecido o início de nada. Se não aconteceu o início de nada, o que nós estamos fazendo aqui? Então, este raciocínio é o que os filósofos chamam de epistemologia. Eles chamam isso do ponto de partida inicial ou também argumento axiomático. O axioma é uma formulação ou uma frase ou uma verdade, uma premissa que por si só ela é válida. Ela não precisa ser provada. Isso é que é axioma. é, na ciência usa, na filosofia. Então, um dos atributos é a eternidade e a eternidade, entre outras coisas, ela fala da essência do ser. Por quê? Ninguém pode ser eterno se ele teve seu ser derivado. Porque se for assim, houve uma vez então que ele não era. se o ser foi derivado, houve uma época que não era. Então, vamos ver se Cristo preenche isso daqui, não é? A maior parte dos atributos divinos de Jesus nós encontramos revelado em sua encarnação. Você não vai ficar procurando na Bíblia aqueles atributos de Deus em Cristo quando Cristo era pré-existente. Não, você vai encontrar revelados na encarnação. quando Cristo veio à terra incrivelmente ele revelou coisas de Deus mesmo sendo homem. E ele revelou em seus próprios atributos, em sua própria maneira de viver, de ser, de falar, de orar, de agir, de pensar, de curar os enfermos, de realizar toda a obra que ele realizou. Até inclusive em uma das falas, em uma não, várias falas de Jesus mostrava, eu vou dizer isso depois, quando nós tivermos argumentando que o próprio Jesus reconhecia que ele era Deus, como os testemunhos de Jeová negam, os testemunhos de Jeová negam que Jesus reconhecia que ele era Deus. Nós vamos ver que Jesus Cristo falava coisas egoístas, egocêntricas, que só um louco pode falar ou Deus. Não tem como uma pessoa normal falar o que Jesus falava. Por exemplo, ele fala todos que estão cansados e sobrecarregados venham a mim. Eu que vos aliviarei. Você já pensou se alguém que você conhece fala isso? Qualquer pessoa que você conhece que fala assim, não, pode vir para mim se estiver cansado, eu vou te aliviar. Você vai dizer o que? Essa pessoa é louca. Ela está achando que é Deus? Não é isso que nós vamos dizer? Jesus tinha discurso egocêntrico e se se tratasse de um homem, então esse egocentrismo é pecado, mas se se tratar de Deus não é pecado. Essa palavra egó, eu, né, cêntrico, do centro, ela para Deus não é pecado, Deus realmente tem que estar no centro e quando Deus está no centro por ele mesmo, ele está fazendo justamente sua função. isso é ser Deus, é estar no centro. Então, para Deus egocentrismo não é pecado, para o homem é, porque quem tem que estar no centro é Deus, não eu. Então, quando eu vou para o centro, eu tento tirar quem já está lá. Isso é pecado de usurpação, é pecado de orgulho, de querer tomar o lugar e a glória de quem é o dono da glória. Está certo? Então, não tem como a gente descaracterizar os discursos de Jesus e querer chamar de outra coisa. Jesus falou assim, venham até a mim e eu farei vocês pescadores de homens. Jesus disse várias vezes, eu sou, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou, e todos eu sou de Jesus tinham implicações de eternidade, de vida eterna. Como que alguém normal pode dizer isso? Um amigo seu chegar para você e falar, olha, eu sou o pão da vida, se você comer de mim terá a vida eterna. Você vai dizer o que? Esse cara é maluco, mas os discípulos acreditavam que Jesus era isso mesmo. Tanto que quando o povo foi embora porque Jesus disse isso, João 6, Jesus falou para os doze, vocês também não querem ir, o que Pedro disse? Senhor, só tu tens as palavras da vida eterna, não tem como a gente ir para outra pessoa. E nós temos reconhecido e crido que tu és o Cristo de Deus. Por que que eles creram? E mesmo depois de tudo isso, a morte de Cristo abalou bastante seus discípulos, mas por que depois na ressurreição eles foram lá e se converteram de fato, né? Pedro encarou autoridades judaicas, Paulo encarou autoridades romanas. Isso só pode ter acontecido por causa de um encontro face a face com a divindade deste que o Filho de Deus e as pessoas tentam negar. Espera aí, eu acho que eu desligo. Vai. E se crer da parte dos discípulos quando a gente ouve isso que o senhor está falando, a gente percebe que verdadeiramente tinha que vir um conhecimento alto porque no meio deles ali muitos não creram. Então, não é um algo que é inerente dos seus discípulos ali, uma virtude deles, porque para entender isso, para acreditar nesse homem que falava que é o pão da vida, teve que vir um conhecimento aí muito elevado, só levado por Deus para crer nisso mesmo. Exatamente. A gente vê que humanamente é um absurdo. Sim, o próprio Jesus falou isso com Pedro, quando Jesus disse para ele assim, não foi carne e sangue que te revelou, foi nessa mesma ocasião, não foi carne e sangue que te revelou, e sim meu Pai que está no céu, porque esta aceitação do que Cristo é só pode vir pelo Espírito de Deus. não é isso que diz 1 Coríntios 12, 3? Ninguém fala pelo Espírito de Deus Jesus anátema e ninguém diz que Jesus é o Senhor se não pelo Espírito Santo. Mas tem um monte de gente que fala que Jesus é o Senhor, mas não é pelo Espírito Santo. Isso aí quer dizer, o ser humano é igual ao papagaio, ele pode repetir um monte de coisa, mas a questão de falar pelo Espírito Santo é só mediante uma revelação extraordinária, uma revelação celestial. Então vamos lá, como estamos falando sobre a eternidade de Cristo, vamos ver o que os escritores bíblicos falaram sobre este atributo. Eu quero dividir esta parte aqui, as provas bíblicas da eternidade de Cristo, eu quero dividir em duas partes, o que os escritores do Antigo e do Novo Testamento falaram e o que o próprio Jesus falou sobre isso. Então, acabei de falar isso daí. Se de fato Cristo for eterno, então não sobra dúvida acerca da sua divindade, pois a eternidade é uma característica única e exclusiva de Deus. Então nós vamos partir deste ponto. Cristo é eterno, Cristo nós estamos pressupondo que Cristo é Deus, mas para ele ser Deus, ele precisa de ter as características de Deus, os atributos de Deus e nós vamos começar com o mais difícil, o atributo, como se algum fosse fácil, nós vamos começar com o atributo da eternidade. Este aí é o que vai abrir, a chave que vai abrir desta porta para o nosso entendimento da divindade de Cristo. Aqui você já começa a ter suas ferramentas contra os testemunhos de Jeová. Primeiro vamos ver sobre o Antigo Testamento, pega a Bíblia, então vamos lá. Não somente os apóstolos que viveram com Jesus, mas bem antes deles, os profetas falaram inspirados pelo Espírito Santo acerca da eternidade do Filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa, hein? Você não vai ver só os apóstolos falando que Jesus é eterno, você não vai ver só Jesus falando que Ele é eterno. Você vai ver os escritores do Antigo Testamento falando que Jesus é eterno, não estou falando do Pai, não. Estou falando do Filho, porque o Pai é óbvio, né? Curioso é o seguinte, quando eu falo do Antigo Testamento, os profetas não tinham uma revelação clara sobre o Filho de Deus, visto que eles eram instruídos pela revelação de Moisés, de que Deus é um. Deuteronômio 6,4, quando diz lá, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, vamos dizer assim, esse Shema hebraico aí, que era o ponto central da oração judaica, da oração hebreia, quer dizer que Deus é um e não a outro. Agora, se você fala naquela época para um judeu, para um hebreu, que Deus é um sim, mas que a outra pessoa que é Deus, ele ia dar um nó no cérebro, ia mandar te apedrejar, porque você estaria blasfemando de Deus e a lei mandava apedrejar quem blasfemasse. Então, o próprio Deus, ele se privou de revelar isto para um povo que estava ainda começando a conhecer sobre si. Porque, se Deus revela logo a trindade naquela época, é óbvio que eles não iam entender. Um povo que estava lá no Egito, que tinha mais de três mil deuses, eles vão achar o quê? Não, se tem três, deve ter mais, deve ter mil. Então, Deus diz, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é um. Não é o único lá, traduzi o único, né, na nossa Bíblia, mas no hebraico é um. Um numeral. Adonai é Had. O Senhor é um. Então, acabou. É por isso que o mandamento do versículo 5, Jesus coloca como o primeiro e maior mandamento. Pelo fato de Deus ser um só, então, ame-o de todo o teu coração. Todo, todo, todo. Porque se tivesse dois, você poderia dividir teu coração, 50% para cada um. Mas não tem dois, só tem um. Então, é todo. Entende por que, então, Moisés aí não está dividindo o homem? Ah, irmão, você tem que amar Deus todo teu coração. Primeiro, porque coração significa, não sei o que, depois de toda tua alma. Porque alma significa, nada disso, tem nada a ver com isso. Observe a repetição da palavra toda. Todo coração, toda alma e todas as tuas forças. E Jesus acrescenta lá no Novo Testamento todo entendimento. Então, isso quer dizer o que? Ele não está enfatizando partes, Ele está reforçando o todo. Porque Deus é um. Então, tudo que está em você, tudo que é você, envolva 100% em Deus. É isso que Ele está dizendo. Mas voltemos aqui para a gente ver, então, se os escritores do Antigo Testamento, mesmo sem conhecer a trindade, tá? Porque eles não conheciam a trindade, não. Mesmo sem conhecer a trindade, eles falaram sobre a eternidade de Cristo. Para eles, bastava que a unicidade de Deus fosse revelada sem as pessoas da divindade, embora houvesse vislumbres delas no Antigo Testamento. Você vê aqui, Nabucodonosor viu um filho, ele não viu Deus. Daniel viu o pai e o filho. Você vai ver que o homem que luta com Jacó aparece como homem, não é anjo, né? Aparece como homem. E por aí vai, Deus dando vislumbres. Por exemplo, nós vamos ver alguns vislumbres aqui falando só sobre a eternidade. Mas deixa eu dar um exemplo aqui que não é sobre a eternidade, mas que já fala do filho. Salmo 110, verso 1, Davi diz assim, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos teus pés. O primeiro Senhor é maiúsculo, todo maiúsculo, e o segundo não. Então, ele não está falando do mesmo Senhor. Tudo maiúsculo no Antigo Testamento é Yavé, é Deus Pai. Mas Davi não sabia que tinha Deus Filho. Mas mesmo assim ele fala, inspirado pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor. Mas quem era Senhor de Davi que não fosse Yavé? Essa é que é a questão. Porque na época Davi era Senhor de tudo em Israel. Ele era rei. Davi era rei. Não tinha ninguém acima de Davi para ele estar chamando de Senhor. Tinha sim, Yavé, mas isso ele já falou no verso 1. Disse Yavé, que é o Senhor, ao meu Senhor é outro, que não é Davi, meu filho. E nem é Yavé, que Yavé ele já falou no primeiro. quem é esse então? Que no hebraico é Adonai. Quem é? É Jesus. Está vendo? Então vamos lá. Agora sim, vamos para as referências. mesmo com a limitação da revelação acerca da trindade, os autores do Antigo Testamento falaram sobre o Filho e também sobre o Espírito Santo. Não vou falar aqui sobre o Espírito Santo porque eu já tenho outro estudo sobre ele. Mesmo sem compreender o que ficou mais claro e revelado no cristianismo. Só o cristianismo pôde revelar mais claramente essa questão de Pai, Filho e Espírito Santo. nenhuma religião do mundo tem isso daí. Só o cristianismo. São abundantes no Antigo Testamento versículos que falam sobre a eternidade do Pai. Vamos ler Salmo 92 e Salmo 93, 2. Antes que os montes fossem gerados ou que tu formastes a terra e o mundo mesmo de eternidade a eternidade tu és Deus. Então aí está o vamos dizer a eternidade do Pai. O teu trono está firme desde então tu és desde a eternidade. Então desde a eternidade tu és e o teu trono está firme. Vocês estão vendo aí que para Deus o Pai a questão é muito simples. O Antigo Testamento mostra claramente que Deus Pai é eterno. Porém como a revelação do Filho ainda era coberta com um véu como Paulo disse em 2 Coríntios 3 não temos referências com a mesma abundância. Mesmo assim ainda encontramos grandes e muitas referências sobre a eternidade do Filho. Vamos ler Isaías 9, 6. Porque o menino nos nasceu um filho nos foi dado e o governo estava sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno príncipe da paz. Veja só este versículo fala tanto da encarnação porque o menino nos nasceu como também da sua divindade seu nome será Deus forte e também da sua eternidade seu nome será Pai da eternidade ou Pai eterno. Veja quanta coisa este versículo fala sobre encarnação menino nos nasceu seu nome será Deus forte ele é Deus e seu nome será Pai da eternidade ele é eterno. Alguns acham mas está falando Deus Pai porque Pai da eternidade é Deus Pai não você tem que entender o hebraísmo a linguagem hebraica quando ela diz pai disso ou pai daquilo ou filho disso ou filho daquilo ela está falando da característica da pessoa não está dizendo que ele é pai no sentido de gerador daquilo por exemplo quando diz filho da desobediência Judas era filho da perdição essas coisas o hebraico tem isso de chamar as pessoas de pai disso filho daquilo então quando diz assim pai da eternidade muitas vezes também se refere pai da glória lá em Tiago fala Deus o pai da glória ou seja o pai glorioso e quando aqui está dizendo pai da eternidade é pai eterno ou seja Jesus como se ele fosse o dominador da eternidade não é isto? é por isto agora por que que nós sabemos que não está falando de Deus Pai aqui não está falando de Deus Pai porque não foi o pai que veio nascer quem veio nascer como um menino nos nasceu igual está dizendo foi o filho quem nasceu do ventre da mulher foi Deus filho também não pode estar falando de Ezequias como os críticos os teólogos liberais eles dizem que está falando de Ezequias porque na época Isaías profetizou isso aqui era o rei Acais que era o rei e o filho de Acais foi Ezequias porque apesar de Ezequias ter sido um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor ele também foi falho e era um homem apenas seu nome não foi Deus forte seu nome não foi todo poderoso não pai da eternidade que é isso jamais portanto esta é uma profecia sobre Jesus o filho de Deus que além de ser eterno isto é possui um atributo exclusivo de Deus também é dito dele claramente que ele é Deus isto é da mesma essência e natureza do pai embora ele não seja o pai como seu filho tem a sua própria essência mas ele não é você assim Jesus tem a mesma essência de Deus ou seja vamos chamar isso de gene Jesus tem um gene divino mas ele não é o pai dele seu filho tem seu gene mas ele não é você falando do modo geral o filho de um humano é humano mas ele não é o pai dele assim também o filho de um divino é divino mas ele não é o pai dele há também uma referência a Cristo como sendo eterno trata-se do salmo 110 verso 4 vamos ler eu falei do verso 1 mas tem o verso 4 vamos ler o verso 4 o senhor jurou e não se arrependerá tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque sacerdote para sempre na outra versão diz sacerdote eterno não é isto? segundo a ordem de Melquisedeque o que nós encontramos aqui vamos rapidamente falar sobre Melquisedeque porque tem muita gente com dúvidas sobre Melquisedeque a figura de Melquisedeque tornou-se para os hebreus como um símbolo observe bem símbolo de um sacerdócio eterno não tem nada a ver Melquisedeque não era eterno Melquisedeque não tinha sacerdócio eterno Melquisedeque foi tomado como um símbolo porque os hebreus eram bem assim um monte de coisa que acontecia com eles eles transformavam aquilo em símbolo transformavam aquilo em um em um tipo de lição de aprendizado mesmo quando não acontecia nada eles inventavam uma coisa por exemplo lá no século 10 na idade média os judeus para poder falar sobre a questão da insubmissão da mulher da mulher teimosa que não que é desobediente que ela enfrenta e tal eles usaram eles inventaram a ilustração de Lilith e disseram foi a primeira mulher de Adão a primeira mulher de Adão essa mulher ela não aceitava Adão ser o cabeça da relação e ela não aceitava também na hora do relacionamento ficar por baixo ela queria ficar por cima então isso mostrava que ela era uma mulher uma mulher de afronta então o que Deus fez Deus a mandou embora do jardim e fez uma outra mulher para Adão Eva Eva sim foi submissa aceitou as coisas que Deus tinha estabelecido para ela aceitou que Adão fosse cabeça da relação etc porém Lilith teve outros filhos que são os filhos da serpente são os filhos da condenação outros chegam a dizer que são a raça antes a pré-adâmica mas tudo isso por causa de uma lenda que os judeus inventaram para tentar explicar uma realidade eles eram assim qualquer coisa eles usavam como uma vamos fazer uma lenda aqui para ilustrar uma verdade que eu quero ensinar minha filha ali entendeu agora os caras pegam isso e se transformam como se fosse verdade a mesma coisa de alguém querer transformar a mula sem cabeça daqui do Brasil em realidade embora muita gente vê mas a gente sabe também o que é isso mas em termos de folclore isso não significa nada a não ser a lição que queira se extrair dali você pode estabelecer lições em cima de coisas reais coisas verdadeiras mas você também pode inventar Jesus não inventou um tanto de história eis que o semeador saiu a semear aquilo ali não aconteceu mas acontecia era uma coisa comum o semeador saia a semear mas o fato em si ou seja a história em si que Jesus contou não aconteceu embora ela fosse de conhecimento claro de todos os seus ouvintes então os judeus tinham esse costume com Melquisedeque foi a mesma coisa eles souberam por meio do próprio Abraão eles ficaram sabendo que Melquisedeque esteve ali no momento da repartição dos despojos eles souberam disso e talvez o filho de Abraão o neto de Abraão Isaac Ismael Jacó Isaú não que é a lenda lá vai eu de novo a lenda judaica diz que Isaú não se assentava aos pés de Abraão para ouvir suas histórias só Jacó né Isaú saia não dá ideia pra esse véio não tá muito gaga mas Jacó não Jacó ele sentava ouvia tudo e tal e Deus repetiu a promessa de Abraão exatamente pra Jacó né farei de ti uma grande nação então Melquisedeque se tornou isso daí quando Abraão ia contar aí os netos talvez perguntassem né mas de onde veio esse cara quem era mãe dele quem era o pai porque geralmente é assim né fulano rei de não sei da onde filho de não sei quem era isso mas Abraão ia dizer o que eu não sei não não sei quem que era o pai dele não sei quem que era a mãe dele eu sei que ele era rei de Salém então ficou assim oh então ele não tem genealogia aí já viu né aquela criatividade ele é eterno não sei o que então isso começou a ser passado não como uma doutrina mas como uma ilustração uma ilustração segundo a qual os próprios judeus entendiam que o Messias viria sim o Messias viria de do do ventre da eternidade eles pensavam que nem Melquisedeque vocês entenderam agora? não é que Melquisedeque não tinha pai nem mãe literalmente falando ele era um homem normal ele era sacerdote rei de Salém obviamente ele tinha pai tinha mãe como todo ser humano isso é óbvio a questão é que ele se tornou este símbolo porque no relato de Moisés não aparece sua genealogia não aparece por quê? porque Abraão não sabia quem era o pai e a mãe daquele homem e Davi diz no Salmo sobre um diálogo de Deus Pai com Deus Filho como eu já falei disse o Senhor tudo maiúsculo ao meu Senhor não tudo maiúsculo o primeiro é Yavé dizendo a Adonai embora Davi também não tivesse revelação sobre a trindade mais uma prova de que os autores bíblicos falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus vamos ler 2 Samuel 23,2 essa é a fala de Davi 2 Samuel 23,2 é Davi falando o Espírito de Yavé falou por meu intermédio sua palavra esteve em minha língua Davi sabia que o Espírito de Deus falava por intermédio dele Davi sabia disso agora o que ele diz no Salmo disse Yavé ao meu Senhor se na época que Davi era rei ninguém era Senhor dele a não ser Yavé Yavé ele já tinha dito então quem é esse Senhor para quem Yavé falou que é Senhor de Davi entendeu então eis aí o Pai está dizendo para o Filho tu és sacerdote eterno que nem Melquisedeque na historinha dos meninos é isto que quer dizer mais um texto aí que nós encontramos da palavra de Deus tá bom beleza semana que vem então nós vamos falar sobre outro texto que existe mas vamos ver outros ainda né nós temos o texto de Miquéias que fala também que aquele que haveria de nascer em Belém ele não vinha de uma cidade ele vinha dos tempos eternos incrível né Miquéias falando isso 700 anos antes de Jesus nascer então por hoje ficamos aí nessa é neste nessa demonstração de que Jesus ele preenche estas qualidades divinas não porque alguém requeira isto dele a não ser os céticos mas os céticos quando requerem alguma coisa mesmo que você as dê eles não aceitam então não é pra eles que nós estamos falando né nós estamos falando pra fortalecer nossa fé e conhecer mais de Cristo nosso Senhor e Cristo nosso Senhor é Deus né ele é Senhor de Davi tanto que Jesus lá em Mateus 21 faz essa pergunta pros fariseus né é Davi é Davi o Messias é o que de Davi aí todo mundo responde é filho de Davi aí Jesus fala mas como Davi disse disse o Senhor ao meu Senhor se ele é filho de Davi como é que Davi lhe chama de Senhor e ele não estava falando de Javé de Deus Pai não porque Deus Pai todo mundo chamava de Senhor mesmo está falando de outro Senhor e esse outro Senhor é o Messias que era Senhor de Davi e Davi já chamava ele de Senhor lá na sua época mesmo não conhecendo Pai, Filho e Espírito Santo amém vamos orar vamos ficar em pé e agradecer a Deus pelo estudo dessa noite amém ".